Oi é, boa noite, Beneda, prefeitos, autoridades, bonito, inaugurando mais um complexo, né, de convenções, de cultura, isso é muito importante, é o que nos alimenta por outra via, né, a cultura faz parte da nossa vida, é o fermento da nossa alma humana. Muito gostoso voltar, estar com vocês mais uma vez, obrigado prefeito, eu vim na festa de São Francisco, né, há uns anos atrás, cidade linda, histórica, que vocês possam preservá-la sempre assim como ela está, bem bonita e cheia de coisas, né, cheia de passado, cheia de presente e muitas coisas a oferecer, principalmente a juventude no futuro, a história do Brasil. Vamos embora! Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, Tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, o teu cheiro me dá prazer, Quando estou com você, estou com você, estou nos braços da paz, Pensamento viável, e vai buscar meu bem querer, não posso ser, faz assim, Tem dó de mim, tem dó de mim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer, diga! Saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, Tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, o teu cheiro me dá prazer, Prazer quando chegar com você, estou nos braços da paz, o meu pensamento viaja, e vai buscar meu, meu bem querer, Não posso ser feliz assim, não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer, Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, Passear no teu ser, é tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, o teu cheiro me dá prazer, Estou com você, estou nos braços da paz, o pensamento viaja, e vai buscar meu bem querer, Não posso ser feliz assim, não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer, Chora, safona! É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, o teu cheiro me dá prazer, Estou com você, estou nos braços da paz, 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 paz O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz me chagar Mas como eu não tenho ninguém E na vida situação Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Não chamei a mim E alegre o meu ver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Não chamei a mim Do meu jeito Que acabe o meu sofrer Não chamei a mim Não chamei a mim Eu só quero um amor Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Eu só quero um amor Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só quero um amor Eu só quero um amor Vimorinha acontecer Essa dita que só raiar Quero ter que ver com o recheo Essa trinta que só raiar Vim morena nos teus braços Vim morena feira oção Quero o peito requebrar Vim morena feira o pente Quero o peito requebrar Quero ter que ver com o recheo Essa trinta que só raiar Quero ter que ver com o recheo Essa trinta que só raiar Esse meu grande arvode Vim no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho da moça O coração de repente Deixa o sangue a coro Vim morena Nos meus braços Vim morena, vem dançar Quero ver tu, requer Quero ver tu, requer Quero ver tu, vem mexer Vê o seu dedo, essa vida tem que só arraiar Quero ver tu, vem mexer Vê o seu dedo, essa vida tem que só arraiar Esse teu sonho é sacado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado Esse cheiro de flor E o gosto temperado Dos tempos, meu amor Vá! Chora! Vim morena Vim morena, vem dançar Vim morena, vem dançar Quero ver tu, requer Quero ver tu, requer Quero ver tu, requer Gero, fechar Gero, beleza, sal casa E quero sol arraiar Quero ver tu, requer Se tu, beauty, Candy Vem, no pé, do meu pescoço E o corpo da gente faz o medo que a mão dança O coração de repente fecha o sangue e a cor Vem morena pros meus braços Vem morena pra me dançar Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Não tem que o som raiar Quero ver tu requebra Eu quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Vem morena, vem morena 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 Bora simbora Manda carum, manda o doido na seca É o sinal da chuva, chega no sertão Toda menina que joa da peca É senhor do amor, chegou no coração Meia comprida, sem barco, ancha Costida, não se dá, não quer mais vestir de mão Só pense na hora Só pense na hora De manhã cedo já tá pintado Vivo suspirando, sonhando, acordada O palha muito doido, a filha adotada Com o mês que nunca não dorme, nem quer nada É não só quer, só pense na hora 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 Você também só quer, só pense na hora Ela só quer, só pense na hora Ai, 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 ai Chora! Não tá caro Meia comprida, só pense na hora Meia comprida, só pra baixo Esteve estado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pense na hora Ela só quer, só pense na hora Essa menina só quer, só pense na hora Ela só quer, só pense na hora Chamando o pai do lado E desde o início do ano Se o mal é da idade Que a menina não É só remédio toda essa Ela só quer, só pense na hora Ela só quer, só pense na hora Você só quer, só pense na hora Essa menina só quer, só pense na hora Eu também Só pense na hora Ela só quer, só pense na hora Fala! Ela só quer, só parece na hora Uhul Uhul Eu vou na casa dela Tá me esperando na janela E vocês vão me segurar Uhul 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Fico querendo sempre o seu cheiro Daquele jeito que Nossa Senhora tem O tempo todo Eu fico feito tonto Sempre procurando E ela vem Esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar Esse aperto aumenta o meu desejo Não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Eu vou na casa dela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor Falando meu amor pra Eva Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tô 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 O cenário de amor Uma esteira Começou a fazer o seu lado dela Em cima da cadeira Pela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcorro de caçador Minha morena me beijando Feita velha A língua malandria Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Salve, Petrícia Amorim Agora, Cione Neto Peça pra vocês, olha O Brasil inteiro canta essa canção É impressionante Vou começar só Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e faça Feito brincadeira O amor deixa amar Que não dá pra pagar Vocês E sem saber direito Do que fazer Com o outro lado Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de um, dois, eu fico certa, amor Aperta, aperta, sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Digo, dois, eu fico certa, amor A porta vai dar sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa, amor 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 Uma coisa que você chegar O meu olhar vai dar uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Uma festa, amor Vai, ai, 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 ai Sei que aí, trinta e demora Um pedacinho de mim Uma, dois, três, uns Eu, um, dois, três, uns Música 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 O desejo dessa solidão Espalho coisas sobre o chão Badeiros, devolheiros, dores Para me curtirar O chão do chão Fotografias recortadas Em jornal de folhas A miúde Eu vou ter jornal No pano de guardar confetes Eu vou ter jornal No pano de guardar confetes Eu vou ter jornal No pano de guardar confetes E noite, pois, existe um grande sangue Há tantas violetas velhas Que eu sinto em rio Quero usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de menos Mas não vou gostar de nós Apenas vou ensinar E vou te beijar Gastando assim o meu batom Eu sempre fui acorrentada E o céu não ganha Eu os vidiamos de boy That's over baby Freud explica Não vou ensinjar Tomando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Agora eu pego comigo Na linha, voando ao corte outra vez Pra sempre fui a correnada Com seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Me encordei beijar Gastando assim o meu batom Agora pego o caminhão Na luna, voando ao corte outra vez Pra sempre fui a correnada Com seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud, explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao plano dos confetes Ela passou meu carro atrás Isso explica porque o senso É assunto popular Mas estou indo embora Mas estou indo embora, baby Mas estou indo embora Não mais Não mais Quero ver vocês Não mais Não mais Não mais Estou indo embora Mice 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 Tá na cabeça, galera Vamos aumentar a guitarra pra mim Agora sim Oh 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 Tchau Tchau Que houve e os olhos eram de fé, de fé, de fé Quantos homens, outros verão Bantou-nos caindo o cerro e o solo da minha mão Jardim e amendo, missas a planta do esporte Acolhendo não me toque o medo da solidão, solidão Venendo meu companheiro, desnatado, cantador E desse pobre primeiro, assumindo meu amor Meu amor, meu amor, sai de jovem Música O olho cego, baqueia, procurando por mim Quando tem o sapo aqui pra perder A trisca é toda vermelha E o olho cego, baqueia, valeu, veneno Palma da mão O olho cego, baqueia, valeu, veneno O olho cego, baqueia, valeu, veneno Legenda Adriana Zanotto